Fala pessoal, estamos aqui com a banda de grindcore, Your Lies in Check. Tudo bom Souza, Rafa, beleza? Bom, o Your Lies in Check é uma banda que faz pouco tempo, tem pouco tempo de carreira, porém vocês já tem uma estrada aí tocando em outras bandas, há um tempo atrás. Como que tá o Your Lies in Check? Vocês estão produzindo um material novo? Vocês estão com planos já de shows? Como que tá indo pra banda atualmente? É, então, a gente tem alguns, na verdade a gente recebeu um convite essa semana agora, de um camarada meu, que eu tenho ele, putz, miliano assim, de contato, e ele se interessou em lançar um material nosso, e ele falou assim, cara, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, só que eu falei pra ele, e eu falei assim, mano, a gente não tem pretensão de momento, tá fazendo uma gravação, mas vamos amadurecer isso daí, a gente tem som pra isso, a gente precisa arredondar tudo pra tá colocando em prática o hacking, né? Mas, pra ser bem honesto pra você, já tem tudo na cabeça, as músicas, o título, a capa eu tenho uma ideia assim de quem possa tá fazendo. Então é uma questão de momento propício pra vocês colocar tudo na prática, assim. É, 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 basicamente isso. Bom, a gente sabe que o grindcore é um gênero do rock, do metal, também do punk, que tem uma temática muito explícita política, muitas vezes também existencialista. E a gente tá vivendo numa época, num Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, um momento de extremismos, de política, é, é, conservadora. O que que o grindcore atualmente tem a dizer, não só no momento do Brasil, mas no momento do mundo, né? Já que o gênero tem essa coisa política. Vocês também trabalham nessa ideia social e política, ou existência mais existencialista, como outras bandas já preferem abordar? Ou umas outras mais puras? Como que vocês estão nessa questão lírica da banda? Então, em relação à parte de letra, eu tô na adianteira pra responder essa daí, que eu fiz as letras até então, só que eu gosto de deixar bem esclarecido, assim, pra algumas pessoas que às vezes abordam esse questionamento, que toda letra que eu faço, que eu acho interessante, que eu sempre faço ela, tipo, na primeira pessoa, como eu, ponto central, daquilo. Só que antes de encaixar ela numa letra, eu passo pro Rafael e falo, e aí, o que que você achou? Você gostou? Pô, animal. Falei, beleza. Caso ele vira pra mim e falo, puta, mano, não gostei. Pô, a gente descarta, talvez eu uso alguma outra coisa, não sei. Em relação a esse lance de temática, eu tenho uma visão um pouco... Puta, eu não sei te dizer como exatamente é. Não sei se você vai dizer se é um pouco negativa, pelo fato da liberdade que o grande te dá em se expressar. É óbvio que, originalmente, ele é totalmente político. O grande core, originalmente, ele veio do punk, né? Hoje em dia, muito metal se associa com o Blast Beat, que tem um death metal, e o nego fala, puta, é death grind. Não, mano. Death metal é death metal, grande core é grande core. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vejo hoje o cenário grande core, cara, um pouco bagunçado, tá ligado? As pessoas se esquecem de se expressar algo relevante, e o nego se apropria do nome, do termo, e começam a escrever letras puta esdrúxula, banais, sem conteúdo, sem relevância nenhuma. Entendeu? Infelizmente, cara, hoje a gente consegue achar banda de grind de direita. Tá ligado? Banda de grind conservadora. É estúpido isso, cara. É que tá entrando muito em contradição, porque o grind sempre foi protesto, sempre foi subversivo, sabe? Só que hoje em dia, você vê banda extremamente machista, me soe, né? Tipo, tem muitas bandas de pornogore, pornogind, assim, que pegam explicitamente o machismo, sabe? Que analisam a... Uma coisa totalmente contra a história, os caras tão fazendo o som que é pra ser... Uma mulher, você vê muita mulher na capa de lacerar, e tal, sempre a mulher... É, por ser, os caras tão deixando de lado esse lado político e pensando só no lado musical, sabe? Vou fazer um grind, só que a letra vai ser totalmente misógena, machista, sabe? Então, eles tão esquecendo a essência verdadeira aqui do grind, que é protesto, que é subversão, sabe? E em relação às letras nossas, eu sempre procuro dividir da seguinte forma. Nós somos uma banda politicamente pessoal e contestadora. Entendeu? Ela é política, ela é pessoal, ela é contestadora, ela é existencialista. Na primeira demo nossa, ela é bem dividida, assim, você vê pelos temas, ela tem temas existencialistas, temas políticos, temas pessoais. Então, é basicamente aquilo que eu enxergo, ou aquilo que eu vivo. Legal. Entendeu? Você falou em demo, então, por exemplo, vocês estão com o material aí já pronto pra divulgação, como que foi o processo da gravação dessa demo? Vocês já chegaram a tocar ela, alguma coisa, ou seja, ao vivo, como que tá isso? Como que também rolou essa gravação? A gente tem duas dentro, né, na verdade. É, na verdade, é, gravação, gravação, na verdade, nós temos duas. A primeira nós gravamos nesse estúdio aqui com o Elion, foi, a gente deu início ela em agosto de 2015, e finalizamos ela em fevereiro ou janeiro de 2016, que ocorreu esse intervalo grande, assim, do início até o término, devido ao nascimento do meu filho, então a gente deu uma cadenciada nas coisas, naturalmente. Nessa também eu não morava aqui também, na cidade, entendeu? O Rafael morava em Bastos, então a gente ficava nesse intercâmbio, né, nessa correria toda. E a gente gravou a primeira demo aqui, sem título, simplesmente, e a gente já aqui, gravamos 2015, começamos e finalizamos em 2016. Continha... Dez músicas. Dez faixas. É, e um cover do Denak. E depois a gente fez uma gravação com o Jonathan lá de Prudente, a gente gravou uma demo com seis faixas, intitulada como Abismo, né? Esse, esse, esse disco é basicamente disco, puta. Essa demo é basicamente existencialista, assim, do começo ao fim. E depois a gente fez uma gravação. Amém.